Na última eleição, foram 16 mil candidatas com zero votos. A justiça eleitoral classificou como as mulheres laranja, resultado dos candidatos. Uma postura leviana de quererem liberar as coligações a qualquer preço, registraram a vizinha, a amiga, a desconhecida, a cunhada. Porém, não era uma necessidade interna, não era um sonho pessoal delas. Nós queremos a mulher respeitada, com espaço reservado, mas sem obrigatoriedade de registro. Dessa forma, nós zelamos por uma participação, pela qualificação, e não pela cor de pele, e não pelo gênero. Isso não é time de Teletub ou Power Rangers, onde tem que ter um membro azul, amarelo, rosa, verde. Nós queremos uma política com qualidade. Pode ser gradual, que vai se equilibrar os gêneros, porém vai ser de uma forma verdadeira. Vamos em frente, porque temos soluções.